Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, no seguinte do vídeo de hoje estamos novamente com a Caduca, beleza? O meu xamã Pra gente fazer a campanha da guerra, beleza? Pra gente poder liberar de uma vez e ver o que vai acontecer Eu acho que dessa vez vai ter cinemática sim, beleza? Essa aqui a gente vai fazer um plano de forma, acho que é isso o nome ali Não aparece aqui, né? Novamente, mas a missão já está aqui liberada Eu vou fazer ela porque ela já, né? Tá liberada pra gente Antes precisava pegar a reputação, eu peguei a reputação o bastante pra gente fazer Tanto que eu estou gravando isso aqui no mesmo dia que eu gravei o episódio passado Dessa parte aqui, que era no fundo do mar, se não me engano E vamos aproveitar e fazer aqui já então Um plano se forma, é o nome Beleza? Escute o plano de Gnatanos, depois viaje para o porto do Saki Conte-me seu plano Estamos com o cadáver de Decker Proudmoore É isso aí que eu falei no episódio passado Chegou a hora, dá pra ser uma fase do nosso plano A gente tem que ir me dar dos sábios da maré Pô, se tem um artefato Opa Dá uma reviravolta dos dois lados, né, cara? Beleza, o plano é esse, então Vamos conversar com a capitã Pra gente fazer zarpar para Estreito Tiragarde Vambora Beleza, já estamos aqui Inclusive esse local aqui a gente já dominou faz tempo Ih, caí Não dá nada, a gente sobe Porra aqui A gente precisa ir lá em cima Acho que é aqui já Dentro de uma caverna? É, dentro da caverna O Gnatanos está aqui esperando pela gente Agora nós esperamos Beleza? Aqui tem mate doze guardas Ok Mate, o capitão e o comandante E Beleza, tem mais São três? Entregue-se as trevas Três NPCs que a gente precisa matar Então Vamos nessa É pro lado de lá ainda? Bora lá, então Bora lá Lembra no último vídeo que Deve uma hora que deu umas bugadas Que assim, ó Só que isso estava sumindo e tal Eu descobri Que na verdade Era o jogo que eu estava fazendo isso Não é o meu Não é o meu programa de captura Era o jogo que eu estava usando ele aqui Cadê? Sistema Avançados Aqui, ó Eu estava usando ele aqui Um DirectX 12 Aí eu coloquei no 11 legado Que é o 11 antigo E parou de fazer isso Então eu acho que é isso Espero que eles arrumem Nas próximas atualizações Tem um ali para a gente matar Um ali E outro aqui Vamos primeiro nesse daqui E temos que matar os guardas também, né Vamos ver o que a gente vai fazer para entrar Para subir Tá, não tem nenhuma corda Nada Ué Vamos ver o que eu vou fazer para subir ali Vamos subir em cima dessa pedra aqui Vamos ver se dá para subir Pedra do Rei Leão Só até aqui Tá, provavelmente eu tenho que subir naquele outro grandão E vir para cá depois Eu acho Acho que é isso Será que tem algum lugar por baixo Que a gente tem que entrar Já vamos descobrir Eu estou com a cabeça virada assim Porque eu estou olhando para o negócio aqui Tá, galera Ué Tá, só pode ser por baixo Então, né Aqui não tem nada Não vou ficar muito tempo baixo Por causa do fôlego Dá uma olhada aqui fora Aqui embaixo Nada também Como que eu vou fazer para subir ali, cara? Não tem uma forma de subir aqui Tá, eu vou achar uma forma de subir aqui Daí eu volto com o vídeo Beleza, galera? Beleza, galera Acho que eu tenho que falar com esse cara aqui Roberto E a gente vai Eu voltei até a caverna Para tentar procurar o que era Que é uma parte lá que ele diz Mesmo que eu vou voltar E falar com o Roberto Então, agora sim Estamos aqui dentro Vamos ver o que você é capaz E já vamos pegar aqui Beleza Beleza Vamos direto na Capitã Não sei se é Capitã, mas Já vai direto nela Que automaticamente O outro já morre Beleza 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 Um está morto Agora Precisava voltar lá Para o Lá voltar ali Para o Para o aviãozinho Aí Eu já vou direto Direto pro Grandão Direto pro Grandão Que daí a gente já pega Já mata ele Papum Pirulito Pão doce Beleza 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 Vamos para Anal É estranho falar isso Da Capitã Beleza Beleza O comandante Está lá embaixo Então vamos pegar ele Primeiro Inclusive Ele está rodeado Não está não Tripulante 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 Ô cara Quer fazer isso Com mim Meu irmão Está bem embaixo Da gente Eu acho Beleza 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 O bichão Vem atrás De mim Só que a gente Precisa pegar O capitão Lá atrás Será que ele está Em cima Ou está Embaixo Guarda 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 Tripulante Tripulante Acho que ele está Em cima Só pode estar Em cima Geralmente O capitão Fica No Mastro Lá Vou até Subir Por aqui Não Aqui Não É lá em cima É lá na frente Está aqui Beleza Amassa Esse terremoto Aqui Que ele derruba Os caras Também Está ligado Beleza Esse aqui Vai ser o último Vai dar certinho Beleza Todos mortos Ué Ah não Esse aqui Era um guarda Cadê o capitão Guarda Eu achei Que era o capitão Nada Guarda Tripulante Cadê Você Cara Ah Vou ter Que entrar Aqui Agora Sim Agora Sim Estamos aqui Com o capitão Capitão Gastal Foi Morreu E a gente Precisa voltar Agora Para entregar Essas missões Tentar evitar No máximo Passar perto Dos tripulantes Agora Mas eu acredito Que não vai ter jeito Ah não vai sim Aqui Aí a gente volta Para o porto Chegando lá no porto A gente entrega Essas duas missões Vamos ver se vai ter Mais alguma coisa Acho que vai ter Uma Uma cinemática Não sei Vamos ver Você É Tregar missão Agora para o Natanus Use o portal Para Boralus E encontre Tomás Zelão No monastério De Trovamer Eu acho que é Trovamer Eu acho que é Trovamer Não sei se estou falando Certo Beleza Vambora Lá para Boralus Cara Boralus É a capital E olha lá O que é esse aqui Um portal Estético Estratégico Não estético Beleza Aqui temos Três missões Vamos pegá-las Como eu falei Para vocês Eu não gosto De ficar lendo Então a gente Só vai fazer E pronto Ó A gente precisa De cinco tomos Matar Cinco sábios Da maré E reunir uma bússola Uma Um badulac Das profundezas E Uma chave Do mar Beleza Nossa A gente saiu no meio Do nada Aqui né Tem uns bagulho Aqui Vamos direto Nos principais Que a gente sempre faz Porque Acredito que assim Ó Tem um bagulho Ali E aqui Tem um bagulho Aqui Então já vamos Socar porva Nesse cara Aqui Engraçado Que ele não Chamou ninguém Já o outro Lagrou uma galera Beleza Já pegamos a bússola Isso aqui É um tomo Já vamos pegar Esse tomo Aqui também Tem mais um tomo Aqui Vamos ver se tem mais algum Opa Isso Não Aqui não tem nada Arquivo Arquivo de alguma coisa Que eu não vi o que é Vamos sair daqui Vamos sair daqui Rapidão Sabe os da maré Maré Tem mais um tomo ali Mas eu vou direto Nossa Eu tenho que matar Eu tenho que matar esse cara Aquele 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 outro lá Como que chama O Orc Puta Vou ter que ir lá Vou pegar aquele cara lá Vamos fazer assim Vou agarrar esse cara aqui E esse sábio da maré Junto com os evocadores Beleza Pegando todos os 18 bichinhos Nossa tem que matar os sábios da maré Mas eu acho que o bicho era mais potente Na real Morreu já Falta só mais um tomo Achei que tinha visto um aqui Mas falta só um tomo E a gente precisa matar uma galera Daí Passar aqui bem no cantinho Pra não Puta Alguém agrou nele No bicho Ih foi o grandão O terremoto derruba os caras Vocês viram Beleza A gente precisa matar o sábio da maré Então eu devia ter ido pro lado de lá Já Beleza Fechou Ah não Esse aqui não é sábio da maré Esse aqui também não Sábio da maré Aqui tem Três Dois E tem a arca Não sei o que Então vai esse aqui mesmo Virar de frente pra todos Pra não ter erro A magia Não deixar de pegar Ninguém Já foram os oito sábios Beleza Fechou Homeless É agressivo Arquivista Agora entendi É um arquivo aqui Agora o mais difícil Seria passar por todo mundo Sem agrar ninguém Fechou Fechou Vocês viram Agora deu vinte e poucos Tem vezes que esse choque terreno Dá setenta mil De dano Mas é bem raro Dá o crítico do crítico do crítico Vamos entregar Vamos entregar todas essas três missões Já entregamos duas Agora falta só a dos tomos E temos aqui E temos aqui Saindo na vantagem Ajude Zelão a recuperar o cetro Abissal do monastério Trovamer Estou pronto para partir Não tem muito o que falar Não Tá É isso Iniciar ritual A gente precisa entrar aqui Acho que sim Vamos subir aqui Vamos subir aqui Chegamos Chegamos Bora então Chegamos Agora vamos descer Para o porão Ah eu subi Perdão Perdoa-me Perdoa-me Enquanto quiser Começar o ritual Eu peguei a chave? Não Peguei uma coisa aqui Quando quiser começar o ritual Coloque a chave Do mar Na tigela Nem estava comigo o bagulho Beleza Precisamos que você Cuide da retaguarda Enquanto eu realizo o ritual Não vai demorar Beleza Vamos ficar cuidando Aqui da retaguarda dele Os oceanos Continuaram Existindo Plalala Achei que ia vir Descer alguém Aqui Três bichão Pura-me Ih Chegou alguém Aí Ah não Mas é outro Cara Acho que é outro Cara fazendo Olá Ceto Ceto Abissal Cadê? Não peguei? Peguei Mas é só de quest É só o item de quest Vamos entregar Para ele aqui mesmo Falei novamente Com o Nathanus Na praga do Do bagulho O que é isso? Fazer o portal Vai fazer o portal Para mim ou não? Ou tem um portal Aqui dentro? Não Tem portal nenhum Aqui não Vamos lá Para fora Dá para a gente Usar direto o portal? Dá Não preciso matar Ninguém Fechou Vamos falar aqui Com o Nathanus Ajude o Nathanus Com as últimas Forças De Proudmoore Caminhar com o Nathanus Bora Vamos ver Se o Se a Proudmoore Mandou Bem dessa vez Ah Tem que matar os caras Vamos matar todo mundo Já é para matar ele Beleza Já matei papai Agora a gente precisa entregar Bora Nathanus Esse é muito lento Bora Corre Corra Meu irmão Olá Aí ele desaparece E aparece aqui Do nada Concluir missão Fale com o Nathanus E volte Para Zudazar Bora voltar Vai ter uma cinemática Agora Prestem muita atenção Vocês já viram isso Provavelmente Mas Eu não E aquele barco lá atrás Tem um barco lá atrás Ainda Vocês não pegaram Chegando Chegando a Aqui Vamos entregar a missão Será que vai dar Opa Tem quest mundial Ali embaixo Ah não é É robôzinho Concluir Concluir missão E fale com a grande Dama Silvanas Em Orgrimar Bora lá E essa aqui é Uma seguidora Para nós Beleza Vamos pegar Vamos pegar aqui O presentinho E abrir Vai que a gente ganha Alguma coisa Então veio só uma quest Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui para a gente usar Mas eu acredito Que não Está tudo sendo usado Todos os que a gente Precisa Opa Deu 100% Já Vamos colocar 120 Não dá nada Dá para a gente tentar Deu 100% A gente completa Já O resto é lucro Então Eu vou lá para o Orgrimar E Daí chegando lá A gente volta Que daí Provavelmente lá vai ter A cinemática final Dessa parte E a gente vai completar Essa A conquista Então eu vou Primeiro até O grande selo ali Que ali tem os portais Aí lá eu pego o portal Para o Orgrimar E daí eu vou falar Com a Silvanas Fechou galera Chegamos aqui Na nossa capital Master Motherfucker E vamos conversar Com a Silvanas Ver o que ela vai Nos contar Beleza Ganhamos essa missão Pronto posso Kul Chirai se tornou Uma base importante Para a Aliança Ficaram atrevidos Com o regresso Daquela marinhazinha Deles Mas já já Aqueles cachorros Dos mares Vão pagar caro Por ter nos desafiado Você personifica Tudo que há de melhor Na Horda A faísca Que incendiará Por Alus Vai ser você Pela Horda Pela Horda Fechou então A gente terminou Achei que ia ter mais alguma coisa Mas tem alguma outra missão Que a gente vai fazer No próximo episódio Que eu não sei Nossa guerra continua Não sei se aqui Vai ter alguma outra coisa Mas enfim Vou parar por aqui Que o vídeo já está Muito grande também E a gente completou aqui Essa conquista Prontos para a guerra Que também serve Para ajudar A libertar As raças aliadas Deixa eu até ver Aqui quais são Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E a nóis